Esse vídeo é um oferecimento de Top Match, as melhores playmats personalizadas do Brasil. Esse vídeo é um vídeo que eu quero mostrar para mim, só para mostrar. Vamos lá. Os Monstros, 3, Falsic Dinos. Que é o nome do deck? Falsic Dinos! Que é forte, porque o deck é o deck de 1 e tu precisa controlar. E isso aqui para Blue Eyes para Pelo. Isso aqui, que é tipo mais 2 Falsic Dinos no deck. Pra quem não sabe se é a barreira está toda de terra basicamente. É, ordem. Alguma coisa. Earthshake, sei lá. Aí tipo, isso aqui é bom porque para todos os Especials do Formal. Menos... E é um Post-Dinos no mais. É, com 1.000 de menos. Mas isso aqui é muito absurdo, cara. É meu, meu amigo. 2 Ryo, porque foi a 2 e é a melhor carta do Yu-Gi-Oh. Também para muita coisa, para Pendle, para... Muita coisa. Além de parar as Especials na Arente do Blue Eyes. E essa é a melhor carta do Yu-Gi-Oh aí? Qual é o Port of Grid? O Port of Grid está banido? 2 cards de K, porque o deck não tem Draw. E eu estava pensando em usar Pot, mas Pot Zika, porque tu banha demais e tu banha teus bichos e acaba... O deck tem tipo, 7 bichos. É, o deck tem 7 bichos, 9 cards de K que eu tiro muito no site, mudou o segundo. Enfim, ajuda na Draw. Agora as Especials. 3 Demais. Melhor carta ever. Foda-se. 3 Duarte que é para buscar Demais. O melhor Especial. Perdoe. Juntar os dois no mesmo deck dá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. E o Duarte é para buscar Demais. É a rota para Demais. O Mori Chalkos e 2 Terraform. É, porque... Isso aqui busquei isso e eu tava usando Necrovalley no site, só que eu tirei de última hora. E eu não uso mais disso aqui, só pode tirar uma vez por toda hora. Mas ele morre. Siga o primeiro efeito, você dá... Dois tu fã. Dois tu fã, porque tu Intuista é uma Riva no stack. E Defessore, porque tu não mal usa Grave e o Metal usa. E High Geek porque é forte. Ah, e as Traps. Qual é a melhor Trap? A melhor Trap? Eu vou dizer já já. Eita. 3 Kal. Platina. Eu odeio essa raridade, mas... É o jeito. E isso aí. Eu tenho como? Troca? É, não. Porque... Isso tu recicla teus poucos bichos. E as vezes tu descarta teus bichos com demais. Isso aqui ajuda muito. É o cara que tá aparecendo pro Soul Charge. Aí tu tá... É, aí eu trago posguinho e aí o cara se perde todinho. Encabulado. Encabulado. As melhores Trap's Ever. Duas de cada. E... Eu não jogarei com menos de dois. Porque as vezes tu precisa proteger teus bichos. E isso aqui tu não precisa ter bichos. Tu precisa não ter bichos pra ativar. Mas esse aqui também é muito forte porque para... Blue Eyes, para Cosmo e coisa do tipo. Cosmo é relevant demais, né? Não é? Tu que pensa. Tu já viu o meu Cosmo? Quer comprar? Deixa, rapa. 3... Dessa buceta aqui. Era pra ser 3 dela. Mas eu não consegui pegar. Porque ninguém tem. Parece que evaporou aqui na cidade. Então eu tive que jogar com isso aqui. Que é quase a mesma coisa que dá menos ataque. E as vezes ainda é melhor isso aqui. Porque não ocupa espaço para o Trap Zone. Precisa desbloquear o espaço. Pra dar a Denise. Pra dar a Denise. Duas Bribes. Pra parar Twin Twister e Scala. E as One Ops. Que é a pirâmide da alegria. Caralho. Esse aqui é forte demais. War Rebugs. E a CompuSori? Mano, a CompuSori é horrível nesse formato. É ruim contra Pendulo. Só presta contra BA. E Cosmo é top também. Cosmo é horrível. Tá, como eles falaram? Cosmo é relevante. Hummm. Extra Deck. Tu não usa Extra Deck. E esse aqui bem feito, né? É, esse aqui é... É só pro... Se o cara pertence aí, mano. Tu usa Extra Deck. Eu falo que uso. Só falar. Fala Nida, Monaca não. E é só pros caras não me bater antes da partida. Tá ligado? Cadê o Anderson? Você apanha. Como é que tem aí? O Side. Que pra mim foi a coisa mais importante. Porque tipo... Eu uso... Coisas que eram pra estar no Side, no Main. Mas... O que eu preciso, às vezes, pra ganhar o resto das partidas... Eu uso aqui. Do System Down. Contra Cosmo. Porque se aparecer aí uma nave de 3 mil de ataque sem... Tá, gente. Eu vou remover mesmo, né? Eu vou remover mesmo, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Não pode. Não pode pegar a Copyright. Mas... Enfim... Isso aqui tu tira a nave grande. Que relevante aí, então. Isso aqui é a melhor carta SD, velho. É a carta do queigo, tem merda, velho? É a carta do queigo, tem merda? É a carta do queigo, tem merda? Essa carta é top demais, velho. Essa carta é muito top. Sem zoa. Top. Top, top. Não, mais sério. Essa carta ganhou a lote of games. Não tem como, não. É só pra constar que ele perdeu o jogo pra mim porque eu dei tanto twist nisso aqui e não deu efeito. Foi. Eu não sabia o que ela tinha feito de voltar pro deck que deixa ela mais absurda ainda, mais top. E... Enfim... Isso aqui ganha de Cosmos. Isso aqui... Gonha. Isso aqui ganha de... Blue Eyes. Isso ganha de... Muita coisa. Tá bom. Enfim, isso aqui é absurdo. Não tem nem o que falar. É um absurdo, né? Aí, Floodgate, que é a alegria da galera. Boa. Duas Iron All contra tudo que banha. Isso aqui contra deck de Dark, isso aqui contra deck de Lua, isso aqui contra Pendulo, isso aqui... Contra tudo. Contra tudo que faz especial. Uh! Floodgate! Yu-Gi-Oh! Adversão! Ei! Floodgate! Tempo tá Rivarte, Gozemete. Rivarle, às vezes, te trava porque... Eu, meu Deus, tá legal, mano. Tô bom. Rivarle, Gozemete, te trava porque tu fica com Ryo e um desses bichos aqui... Aí, tu ganha. Eu não uso mistakes que eu não tenho. Eu tenho um 3 em casa que tu pediu. Não precisei. Foda-se que cê ganhou, né? Não precisei, cara. Relaxa. Pois ele tá dormindo. Bem, algum beijo, Gutenberg? Ó, eu quero mandar um beijo pro Toin, que me prestou o deck todinho. Lembrando, o Toin é aquele cara que fez o deck para a fase satelac que ficou merda. Ficou merda, mas ele ganhou. O último correu também. Ele não ganhou? Ele foi segundo. É. Perdeu porque quis. Temer foi pra caralho. Vai com ele. Temer foi porque ele foi burro. Beijo pro Toin, que me emprestou o deck. Um beijo pro Kalani, que me emprestou o dinheiro para arrancar o torneio. Por que o Kalani foguetinho? Ai! Caiu o Kalani em aviãozinho para falar, não sei. E um beijo pra mãe do Kalani. E um beijo pra tia Cida. Um beijo pra tia Débora, que é minha mãe, que... Tia Débora, que é minha mãe, né? Largou. E um beijo pro Manoel, que me fez não parar de jogar. Um beijo pro meu pai. Tá mostrando pra vocês. Um beijo pro Titio lá. Tio caralho, é teu pai também. É, talvez. Talvez. E um beijo, um beijo pra Lara. Ei, vamo fazer o exame de sangue quanto, pra dar certeza? Se ela perguntar porque eu não tava respondendo ela, porque eu tava fazendo esse vídeo. Pra ganhar dinheiro e é nóis. Pra eu ganhar dinheiro, na verdade. Tu ganhar fã. Ei, vamo marcar o exame de sangue, viu? Valeu, falou e até. Valeu, Lara. Beijos. Não. Oi? Vou ter disponibilizado o tempo? Pra fazer esse deck profile? Pegar a bola, tá bom. Aí tu vai todo. Ei, mano, tu vai fazer um ensaio. É.